Olá gente, eu queria falar para vocês sobre o poder do colágeno. Tanta gente me pergunta se o colágeno realmente funciona. Tem que ser um bom colágeno. Qualquer colágeno não, viu? Tem colágeno aí que está muito caro mesmo. Aqui, gente, a Natureza Equilíbrio, eles estão fazendo uma promoção desse colágeno com vitamina C de mil miligramas. É isso mesmo. É a dose maior que tem. E o frasco tem 110 cápsulas. Na promoção deles lá, você compra seis vidros e paga praticamente um quarto do colágeno que anunciam por aí. Então, esse colágeno, ele é maravilhoso, que ele previne o envelhecimento, combate a falta de cartilagem, ajuda a repor a cartilagem. Então, o colágeno é muito bom, sim. Mas tem que ser um bom colágeno. Então, se você quiser aproveitar esta promoção da Natureza Equilíbrio, você liga lá no telefone deles, está aqui embaixo, ó. O telefone dele é 011-2950-2304-011-2950-2304 e pede esta promoção pagando um quarto do preço que você paga por aí. Aproveita, e colágeno a gente tem que tomar por muito tempo, de preferência até a vida toda, para prevenir e combater o envelhecimento colágeno com vitamina C. Aproveita, e colágeno com vitamina C.